Considere a afirmação. Se João calçou as botas, então ele não escorregou. A alternativa que contém uma afirmação equivalente... Aí já tem que vir na cabeça do cara, né? Equivalência. Tem que estar com isso na cabeça, que o C, então, ele pode se transformar em duas. Duas, duas, duas equivalências. Uma contendo o próprio C, então, não é isso? É a contrapositiva, não é? Exatamente, né? A gatudo inverte, já tem que estar aqui na cachola. E a segunda é o famoso Neymar, que vai pro O. Bota o Neymar pra jogar, tomara que ele não fique caindo, né? Vamos lá. Aí, você tenta sempre a primeira, só que tentando a primeira, você já percebe que não vai. Por quê? Negando tudo e invertendo, quando você negar aqui, vai ficar ele escorregou. E esse cara vai pra frente. Se você negar tudo e inverter, vai ficar. Se João escorregou... Aí, tu já elimina a primeira. Por quê? Então... Usando a equivalência a 1, né? Então, calçou as botas, vai ficar não calçou as botas, que é o negativo e inverte. Sim, sim. Aqui, a gente tá colocando tudo bonitinho, mas aqui, você já, com a primeira, você já ia eliminar. Já ia eliminar. Aqui, ele fala que João não escorregou. Tinha que ficar João escorregou. Já tá fora. E na letra C, ele bota João calçou as botas, ele não inverteu. Tá errado. Então, tu já sabe que não é a equivalência a 1. Vai ter que usar a equivalência... 2. 2. Aqui. Como é que é a equivalência a 2? Mete bronca aí, Marcão. A equivalência a 2 é o Neymar. Neymar. Nega ou mantém. Ou seja, você... Primeira coisa que você vai fazer, tirar o C, então, e mudar o ou. Aí, agora, nega e mantém. Nega, né? É o nega e mantém, né? Nega a primeira. João calçou as botas. Vai ficar João não calçou as botas. Ou mantém a segunda. Ele não escorregou. Tem que ter isso na frase. Qual frase que tem isso? Letra D. João não calçou as botas. Ou ele não escorregou. Marco V. Cuidado, a letra B já vai embora, porque tá João calçou. E tem a letra E também, né? É, ainda tem o E aqui, né? E aqui a letra E também, por quê? Tá João calçou. Então, gabarito, letra D de dado, Marco V da vitória.